E aí galera, beleza? Aqui é o mesmo com mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu vou estar aqui trazendo mais um vídeo galera. E agora eu estou trazendo aqui pra vocês a Advanced Warfare, Call of Duty Advanced Warfare pro canal pessoal. Caraca, lançou hoje o jogo, estou trazendo a gameplay aqui pra vocês. Mas, ao vivo, ao vivinho, cara, vocês não sabem, o jogo me trollou, tipo, a minha internet me trollou. Cara, é a primeira vez que eu vou estar jogando aqui, né, porque hoje eu acordei de manhã, que eu estudo, né, eu acordei de manhã e só tinha baixado 11GB do jogo, cara. Você tem noção de como eu fiquei com raiva, deixei a noite toda baixando essa porcaria, tinha baixado 11GB. Aí não tinha como jogar multiplayer, né. Aí hoje, agora eu cheguei da escola, são acho que meio-dia, e pronto, cara, tá funcionando aqui essa porcaria, cara. Vamos criar uma classe aqui, não sei, não sei como é que foi. Não, eu vou assim mesmo, eu vou assim mesmo, vou buscar um jogo porque eu estou muito ansioso pra jogar essa porcaria. Eu vou evoluir um pouquinho aqui, depois que eu gravar essa partida, pra trazer mais gameplay pra vocês, porque, cara, eu estou precisando jogar um pouco dessa porcaria aqui, cara. Estou com muita saudade de COD. Esse aqui me lembra o Black Ops 2, então, cara, já sabe, né, Black Ops 2 foi um jogo muito bom, cara. E isso aqui, espero que não tenha aqueles babacas que vão pulando igual um sapo nessa porcaria, né, porque, caramba, o jetpack é um saco, né, se o cara for ficar usando essa porcaria toda hora. Vamos com essa aqui que tem mais cara de metralhadora? Tá, vamos lá. Ah, não vou me acostumar com essa porcaria. Vem cá, ah, já morri. Olha aí, vamos tentar essa aqui. Essa aqui é o quê? Ih, rapaz. Estou boiando aqui, velho. Já comecei morrendo no começo. Já comecei morrendo no começo. Caraca, olha o meu ping. É porque eu estou baixando o jogo. O ping está vermelho. Tem que estar preparado aqui, cara, porque já sabe, né, velho. Peguei a primeira vítima jogando Call of Duty, cara. Primeira vítima, velho, e morri. Nossa, de onde esse cara veio? Bora. Nosso vant está no ar. Nosso vant está no ar. Caraca, meu Deus. Vant de assalto inimigo a caminho. Chegou e subiu. Ah, já morreu. Eu tenho que usar as Cavendry. Foi o Double Kill? Não sei. Não apareceu o Double Kill, então, sei lá, fica... Calma aí, moleque. Vê os seus caras aqui. Não. Tem mais que ter gente pra cá. Bem, tem uma sentinela lá em cima, não é? É isso que eu vi? Toma cuidado com a sentinela, pô. O que é que está ali, cara? Nossa. Cara, esse jogo aqui está bem colorido. Vocês podem ver diferente do Call of Duty Ghost. Eu agora me confundi aqui. Então, cara... Sei lá, parece que está muito bem o jogo. Vamos lá. Jetpack se usa assim. Pô, foi mal aí. Quase deixei meu amigo morrer. Vamos usar isso aqui. Nossa, eu não vi que esse cara aqui era do outro time, não. Pô. Ah, até que eu estou me saindo bem, cara. Eu sou noob em jogo de FPS. Ah! Ah, morri, velho. Vamos pegar isso aqui. Onde eu vou plantar. Essa... Nossa, cara. Não sei onde eu vou plantar. Vou plantar aqui. Não, aqui parece um péssimo lugar pra plantar essa porcaria. Vamos botar aqui. Eu acho que ela vai... Ah, morri já. Vai destruir minha sentinela. Não. Pega ele ali. Ah, não pegou, maldito. Nossa, ele está usando camuflagem. E agora? Ah, p***, velho. Morri. Como é que eu estou? Até que eu não estou tão mal assim. Pra quem está se acostumando com o jogo ainda. Primeira partida. Eu estou jogando aqui, né? Vamos jogar essa granadinha lá. Não, morri. Nossa, cara. Agora tem como você cair dos prédios, pô. Não sabia disso, não. Vou tomar cuidado agora. Agora... Onde esse cara estava atirando? Recuperação, velho. Recuperação. Que vergonha. Morri, desgrama. Pronto, será que tem... Opa, aquele cara ainda não está deitado camperando, não, né? Espero que não. Não, não. Peguei. Espero que eu consiga evoluir nesse jogo. Tem o carinha aqui vindo pra cá. Sai, sai, sai. Pega ali. Ah, p***, velho. Eu não vi aquele cara. Como? Não. Ah, esse é escudo. Eu estou testando os controles. Valeu, amigo. Eu acho que ia morrer aqui se não me... Se não me matasse aquele carinha. Tem o cara vindo pra cá. Bem, galera. Eu estou tentando aqui, né? Eu nunca joguei esse jogo, então... É a primeira gameplay. Sempre difícil de se acostumar com a jogabilidade, né, cara? Então, vamos tentar aqui. Ah. Tem o cara aqui. Ah, caraca. Vocês viram o tiro que eu errei naquele babaca, velho? Como é que eu boto o jetpack pra frente? Ah, p***. Pode crer. Você pula e clica no analógico pra frente. Ah, ah, ah. Você acha que eu vou cair nessa, mané? Vem. Tinha um carinha por aqui. Nossa. Tava ali camperando. Pô, os caras... Ficou camperando nessa bosta, velho. Vai cagar. Olha onde eu mirei essa porcaria. Nossa, quase que eu morro aqui. Pô, essa arminha aqui é boa, hein. Estamos perdendo essa luz. Ah! Ia dar coronhada nele, só que eu atirei antes. Fui burro pra caramba. Bora, 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 bora. Meu time tá perdendo, pô. Nossa. Eu vi um vulto aqui. Maneiro, cara. Maneiro. Gostei muito do jogo, cara. Cadê? Ai, caraca. Se me deu um suco. Vai. Pô, ia pegar na coronhada, mas pôs de risco. Ai, ai, ai. Recarreguei e me dei mal. Como é que eu tô? 15 barra 11. Tudo ruim, tudo ruim. Quando você passa de 10 mortes, você começa a se ferrar. Pô, errei um monte de tiro no velho, cara. Ih, olha, olha o meu... Ah, não, ninguém viu esse cara, não, cara. Ah, não, ninguém viu esse cara. Tem um cara aqui dentro. Eu, eu, eu... Ah! Ah! Que raiva! Cara, gostei, ó. A coloração do jogo. Vocês percebem que, que tá bem bonito, né, cara. Diferente do... Ai, perdi. Vocês percebem que tá bem bonito, diferente do Call of Duty Ghosts, né, cara. Que é um jogo que, eu não enxergava os inimigos. Cara, fiquei malzão. 15 barra 13. Opa. Deixei o troço aqui na frente da Kill Cam. Bem, galera. Vocês gostaram desse vídeo? Clique no gostei aí pra ajudar o amigo Maia aqui. E a de cenas favoritas tu vai dar a divulgação, cara. E se inscreva no meu canal se você não é inscrito pra ficar ligado nas próximas novidades. Valeu! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.